Reunindo 4.700 substâncias tóxicas, os minutos são de um falso prazer. Esta dona de casa vive uma luta, fuma 20 cigarros artesanais por dia. No início, era mais ou menos um máximo por semana, dois massos a cada mês. Mas depois que começou a crescer, eu filmava dois massos por dia. O Sistema Único de Saúde oferece uma série de opções na busca por novos hábitos. Os pacientes contam com terapias comportamentais e até medicamentos. Os usuários da nicotina que se contaminaram pelo coronavírus têm queixas em comum como tosse, falta de ar e febre. Além de relatos adicionais de perda do olfato, dores musculares e diarreia. Com o tabaco afetando diretamente o bem-estar dos pulmões, os cuidados devem ser adotados por todas as idades. Ele fica muito mais vulnerável, muito mais susceptível. Ou seja, aquela coronavírus naquele indivíduo vai ter uma gravidade muito maior. Por quê? Porque ele já tem os pulmões anteriormente lesionados pelo cigarro. Tanto que faz parte das comorbidades de risco que está tendo prioridade na vacina, os portadores da doença pulmonar obstetiva crônica. Pesquisas internacionais também suspeitam que o tempo médio de internações cresce conforme a exposição a substâncias e a falta de atividades importantes como os exercícios físicos. A dona Amariles fumou por quase 50 anos. Hoje, ela tem uma rotina bem diferente e bastante próxima da natureza. No dia que eu parei de fumar cigarro, eu tinha ido no pronto-socorro. Eu deixei de tão mal que eu estava. Eu deixei o cigarro em casa, a carteira de cigarro em casa e eu fui sem cigarro. Então, no meio da rua eu fui pensando. Então, quando eu voltei do pronto-socorro, eu peguei a carteira de cigarro e joguei fora. Então, eu falei assim, a partir de hoje eu não fumo mais. No Brasil, são até 200 mil mortes por ano causadas pelo tabagismo, contabilizadas pelo Ministério da Saúde. Proibida de fumar no condomínio, a dona de casa agora tem problemas pessoais. Ela usa os cigarros no próprio quarto. As discussões passaram a ser em família. Eu pensei que eu estava fora de fumar, mas eu não consigo, porque eu fico muito ansiosa. Fumando de estresse e tudo mais. Fumando de estresse e tudo mais.